Gente, começa agora o quadro que eu adoro, eu faço o melhor. E hoje é dia de saber quem faz o mais delicioso panetone recheado, bom demais. Agora quem vai julgar as receitas dos participantes e escolher quem leva mil reais são os nossos jurados. Seja muito bem-vindo, Paulo Nigro, grande ator aqui da Rede Record. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje, experimentar essas delícias aí. Você vai fazer a novela aqui da Record, Os Dez Mandamentos, né? Isso, começa a gravar já semana que vem. Legal. Agora no final do ano tem o especial de final de ano também. Que bacana. Então tem bastante coisa aí entrando no ar. Daqui a pouco eu quero que você conte tudo sobre seus personagens, tá, pra gente? Pode deixar. Tá bom, estamos também recebendo aqui o grande chefe, Lucas Corazza, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tícia, é um prazer estar aqui de novo com vocês, viu? Prazer enorme, viu? Agora, panetone, você gosta de panetone? Se eu gosto de panetone... Olha, alguém aqui gosta de panetone também? Porque eu adoro panetone, gente. Pois é, chegando o fim de ano, né? Cresci comendo panetone, eu não sei o que acontece, eu vejo aquela caixinha já no supermercado, eu fico alucinado. É muito bom, né? É muito gostoso. Você gosta também, Tícia? Eu amo, eu amo panetone, eu amo qualquer coisa, eu sou a formiga, sabe? Mas não só com doce, eu gosto de panetone. É, eu lembro, eu vou defender meus pratos aqui, tá? Eu lembro da última vez você roubando dos meus, tá? É, eu gosto de roubar um pouquinho, né? Eu sou muito comilona. Agora, tem uma outra pessoa também que é muito comilona, que é a Aninha, que tá na plateia, né, Ana? Então, eu vou falar pro nosso chefe, pro Lucas, esconder bem os pedacinhos de panetone dele ali na frente, porque a Tiziane Pinheiro fala que eu gosto de comer, é ela que rouba tudo, viu, Lucas? Rouba dos jurados, rouba da plateia, porque a plateia é que também experimenta todos os pratos e também dá o seu voto. Aliás, o prêmio que a plateia vai dar hoje, que é extra, é de 500 reais. Então, galera, todo mundo aqui preparado, viu? Porque as receitas são muito, mas muito boas e muito diferentes uma da outra, né, Fábio? É, exatamente, Ana. Vem você pra cá, vem mais pra perto aqui pra você acompanhar, porque eu não escondo nada de ninguém. Pode comer à vontade, ó, porque eu não tô brigando com a balança. Não hoje, pelo menos. E a primeira receita da tarde hoje é da Samanta. Olha só que interessante. A Samanta tem alergia ao glúten e a mãe tem alergia à proteína do leite, à lactose. Com isso, ela falou pra pensar e aí veio aquela ideia. Fazer doces pra quem tem esse tipo de restrição. Olha, ela garante que o panetone dela recheado é, simplesmente diz ela, imbatível. Será? Veja só. Meu nome é Samanta Santos. Eu sou confeiteira. Eu trabalho com bolos, doces, salgados, sem glúten, sem lactose e sem leite de origem animal. Desde a adolescência, eu sempre fui a confeiteira oficial da família e da vizinhança. E há quatro anos, eu descobri ser intolerante ao glúten. A minha mãe, há dez anos, é alérgica à proteína do leite. E com essas restrições, a gente começou a ir pra cozinha e a testar bolos, salgados, doces, em razão da dificuldade de encontrar esses produtos no mercado. Consegui, depois de diversos testes, diversos erros e receitas jogadas fora, eu consegui chegar nessa receita que eu tô comercializando agora. O panetone ficou fofinho, macio, uma delícia. A textura, sensacional. Nossa, muito macio. Todos os ingredientes, se vê que foram carinhosamente respeitada. Tudo certinho, tudo muito bom. O diferencial dessa massa, sem glúten, sem leite, são os ingredientes que eu uso pra substituir a farinha de trigo. E o que eu uso pra essa substituição? Eu uso a farinha de arroz, a fécula de batata e o polvilho doce. Adicionalmente, eu uso a goma xantana, porque é a goma xantana que vai fazer o papel do glúten na ausência dele na receita. Eu vou preparar o recheio da trufa. A gente vai usar 300 gramas de chocolate, sem glúten, sem leite, e meia latinha de creme de soja. É o que eu uso pra conseguir fazer a trufa sem a lactose, sem o leite. Eu experimentei muitos bolos dela, ovos de páscoa, os panetones. Sempre foi feito com muito amor, porque ela faz o que gosta mesmo. Bom, gente, agora é pra ser esse ar. Que delícia! Uau! Nossa, Samanta, super molhadinho. O cheiro lá tá assim... Nossa Senhora, uma tortura. Depois, é o visual. Gente, na hora que come, então, o palanar não aguenta. Já ganhou. E eu espero que vocês gostem. É, tá bonito, mas, ó, eu não vou confiar só nelas, não. Sabe por quê? São amigas, são parentes, etc. Eu vou confiar no meu jurado, que tá aqui do meu lado, o chefe Lucas. Já tava experimentando, né, Lucas? Eu tava aqui experimentando. Era aí, comendo do melhor jeito que dá pra comer, panetônica, com as mãos. Esquece garrafa e faca aqui do lado, ó, ele nem quer saber. Não, garrafa e faca é... Gente, desculpa, Samanta, mas aqui entre nós, panetônico, o gosto é cavucar ele lá no meio, não é? Tá certo, é isso aí. Bom, eu perguntei de como seja, Lucas. Chegou a hora de você me dizer, tá gostoso, tá gostando? Olha, Samanta, eu vou te falar o seguinte, tô impressionado com a qualidade da sua massa, tô impressionado com a sua receita em geral. Eu sou extremamente crítico com receitas e a ideia de você usar a lecitina de soja e a xantana, ao invés de você usar elementos mais químicos, mais fortes, pra conseguir dar essa liga, é muito bom. Realmente é uma receita saudável e, meu, não sinto falta alguma do glúten da farinha. Não muda o gosto, não, Lucas? Olha, mudar o gosto, claro que muda, né, porque mudou o ingrediente. Agora você tem que aceitar esse ingrediente, abraçar ele e experimentar pelo que ele é. Tá uma delícia. Olha, eu tô louca pra se pensar depois de tudo que você falou, viu? Não, calma, daqui a pouquinho eu vou roubar do seu e também do Paulo. Paulo, o que você achou do panetone da Samanta? Olha, eu concordo com ele, com o chefe, acho que tá delícia. A massa tá bem suave e o chocolate, ele derrete na boca. Porque às vezes você vai comer um panetone e tal e aquele chocolate é duro, ou então você nem acha o chocolate, né? Então acho que tá na medida perfeita, tá uma delícia. Em épocas que as pessoas estão sempre buscando comer melhor, né? Então acho que foi uma ótima alternativa, tá? Excelente. Pois é, a gente pode então enfiar o pé na jaca, né? Com o panetone da Samanta. Com o pé no panetone, de repente. Muito bom mesmo, Paulinho. Agora eu quero saber da nossa plateia, Aninha. A plateia tá gostando do panetone? A plateia fala o seguinte, o pedaço sumiu tão rápido da mão de todo mundo, o meu inclusive, porque eu adorei a receita. Teve gente aqui do meu lado que falou... Como é que é? Eu queria mais. Tava bom, né? Ótimo. Mas e se eu te falar que tem mais receita chegando aí? Aí sim, aí fica bom. Aí fica bom? Não é só uma não que tá chegando, tem mais duas chegando. Melhor ainda. Melhor ainda? Tá vendo só, a plateia hoje tá se dando bem. E o melhor de tudo, que essa galera daqui a pouquinho também vai voltar e dar o prêmio de 500 reais. E de quem é a próxima receita, hein, gente? Agora, a Maria das Graças tá ali na plateia com a Ana Rickman. Ela queria mais um pedaço de panetone. Então eu vou pegar esse pedaço aqui do Lucas pra levar pra essa senhora, tá? Fique tranquila. Pra Dona Maria das Graças, sim. Eu vou dar esse prato inteiro pra ela, mas ela vai ter que guardar espaço no estômago dela, porque ainda tem mais duas receitas. E chegou a hora da gente conhecer a receita do Robson e saber por que o panetone dele é tão badalado. Vamos ver a diferença. Olá pessoal, meu nome é Robson, tenho 25 anos de idade. Eu peguei gosto pela cozinha, por cozinhar, porque eu ficava em volta do fogão lá com a minha mãe e ela ficava cozinhando. E por conta disso eu acabei descobrindo um gosto pela cozinha. Eu aprendi essa receita de panetone no curso que eu fiz de panificação de panetones. Eu acrescentei os meus diferenciais nessa receita. Ficou colocando o meu emulsificante pra criar o alvéol na massa. Agora eu coloco aqui também o mel, que é pra ele dar um sabor bem gostoso na massa. E o... que serve pra adoçar também. E as raspas de limão, que é pra cortar um pouco do doce. Dá um sabor bem agradável ao caladar. Minha esposa é a primeira a provar a massa. Se deixar, ela come todos os meus panetones. Tanto a massa quanto o recheio é o melhor panetone que eu já comi na minha vida. Depois que ele ficou em fogo baixo, já ficou no ponto, vou colocar aqui o nosso diferencial, que é o nosso chocolate branco. Você vai acrescentar, vai mexer até ele dissolver. O chocolate branco que eu coloquei no meu recheio é pra ele dar um sabor todo especial, pra ficar mais cremoso e tirar um pouco o doce do leite condensado. Acrescentei também uma pitada de sal pra quebrar o doce e a essência de baunilha pra dar um sabor. Depois que você retirou ela do forno, tá vendo que ela ficou bem douradinha. Aí a gente vai rechear com o recheio de prestígio. Música Eu não tô comendo um panetone com tanto recheio. Olha que eu já provei vários, hein? Eu quero parabenizar o meu gerro pelo panetone que ele faz, que é uma delícia. É maravilhoso. Ele merece, o panetone dele merece. Música Que delícia de receita, bom, em casa, com a família e com os amigos, o panetone do Robson faz sucesso. Mas será que também fez aqui com os nossos jurados? Quero começar com o Paulo. Tô vendo que você foi direto no recheio, Paulo. Não, esse panetone eu vou dizer que ele foi um pouco especial pra mim e vou dizer por quê. Por quê? Eu tava comentando com o Lucas que eu não gosto de chocolate com coco. Não, não me, geralmente eu não curto. Na questão do prestígio tradicional, chocolate ao leite com coco. É, aí quando me falaram que ia ter um panetone com coco, eu falei, hum, esse vai ser complicado. Porém, tá uma delícia. Muito bom. Você conseguiu se render então ao chocolate com coco? Me rendi, tá uma delícia. Que delícia, que bom. Sem mais, sem mais, meritíssimo. Se até quem não gosta de chocolate com coco tá elogiando, eu acho que o nosso chefe aqui, pela cara que ele tá, Lucas, me conta. Você já, e o Lucas foi bem, porque ele foi na metade já do pedaço que tá aqui. Ah, eu gosto de panetone, Fabiano, eu não tenho jeito com isso daqui. E, Robson, eu vou te contar uma coisa. Acho que o que muitas pessoas não sabem em casa é que, às vezes, coco e laranja combina pra caramba. E tá muito gostoso, uma massa macia, super bem fermentada, com aquele gostinho ainda do fermento biológico, que eu adoro no panetone. E olha, um toque especial dessas raspas de laranja. Parabéns, viu? Olha, a Ana respondeu agora há pouco ali, ela experimentou e ela ficou... O que foi? Quase saiu um barbaridade, Tietchan. Baguri, que coisa tripoa. Só que eu tô vendo que a plateia também tá se jogando lá no panetone. Sai um barbaridade, hein, Tietchan? Eu preciso contar, a dona Maria das Graças, ela tava fazendo uma quentinha pra levar uma marmita. Ela tava empolgando tudo e todo mundo comendo a minha, porque ela gostou tanto, tanto, que acho que ela quer levar pra mãe, pro pai, né, dona Maria das Graças? É, minha filha, é sim. Ela levou pra tudo inteira, né? Não tô com vontade de levar, não, mas, coitado, né? Olha, eu quero até conversar com minhas amigas aqui, porque elas comeram rapidinho, mas acho que nem vale mais a pena, que a dona Maria das Graças deu um show aqui. Aninha, quem mais tem de receita pra gente comer e pra dar mais um pouquinho pra Maria das Graças? Não, tem problema. Maria, segura aí, guarda esse pedacinho, porque tem mais uma receita. Agora, a gente vai conhecer a receita da Vera. Há 10 anos, ela se dedica aos doces e salgados e disse que vai surpreender os outros dois concorrentes. Será? O que será que tem de tão especial? Acompanhe. Oi, gente, meu nome é Vera. Há três anos atrás, eu fui assistir uma aula do chefe de cozinha Eduardo Beltrame, onde o curso era de panetone. Aí comecei a fazer pra vender também. Então, é o que mais eu faço nessa época do ano, é o panetone recheado de maracujá. Ela sempre, desde que aprendeu a fazer o panetone, é uma euforia na família toda, durante o ano quase todo. E é uma briga. O panetone de maracujá dela é o melhor, não tem igual. O diferencial do meu panetone está na glucose, pra dar maciez e dar uma úmida, ele fica mais úmido o panetone. Não fica aquele panetone seco, ele vai ficar um panetone bem úmido. Agora, o diferencial da minha receita é o leite em pó, que ajuda a dar maciez e fazer uma coloração bonita no panetone. O diferencial do recheio de maracujá, da mousse de maracujá, é que além dele dar uma leveza no panetone, ele deixa um sabor assim, um pouquinho azedinho, que combina muito bem com a massa do panetone. Eu gosto de colocar esse recheio porque o panetone não fica muito doce, fica bem suave. Pra quem gosta de maracujá, ele fica até um pouquinho azedinho. Ele dá um sabor muito agradável. Eu gosto de fazer assim, injetado assim, que os clientes gostam muito, porque de todo jeito que você cortar o panetone, vai ter o recheio dentro. Olha, feito isso, agora a gente vai cobrir com o chocolate. Eu espero que vocês gostem do meu panetone, porque foi realmente feito com muito carinho, com muito amor. Meninas, o panetone chegou! Divino, divino mesmo. Com o recheio super perfeito e a massa muito molhadinha, é uma delícia. Todo mundo tem que provar. Dá pra ficar só no um, porque tá muito bom. Lucas, não sei se você vai concordar comigo, eu gostei dessa ideia do maracujá, cara. Você roubou meu pedaço, Fabio, eu não tô acreditando nisso. Eu pedi, na verdade, né? Eu não tô acreditando nisso, pô. Não me entrega agora. É verdade, é verdade, eu não vou te entregar. Ó, Vera, vou te falar uma coisa. Gente, eu acho que tá muito difícil. Eu não sei se todo mundo concorda comigo, mas tá muito difícil mesmo. Tá gostoso, tá leve, tá aerado. Adorei o jeito que você injetou o recheio. Acho que realmente é uma forma muito boa pra você não ficar manuseando, amassando, às vezes amassa, que pode destruir um pouquinho da leveza dele. O recheio de maracujá ácido, leve, muito gostoso. E olha, o que eu mais gostei foi a delicadeza de você colocar esse xerém de castanha de caju por cima, umas frutinhas cristalizadas. Ficou lindo, parabéns. Hum, posso te falar? Eu tô com água na boca, ainda não experimentei, mas daqui a pouquinho eu vou experimentar. Eu quero saber, Paulinho, o que você achou desse panetone? Bom, primeiro, eu achei que visualmente ele é lindo. A cobertura é bem legal, você já come ele com os olhos primeiro. E a combinação do maracujá com chocolate, acho que foi muito certo, já é, é bem conhecido, mas o ácido com o doce tá muito bom, tá bem... Uma boa combinação, né? Uma combinação muito boa e com a massa que tá bem macia, tá uma delícia. E como ele falou, tá uma disputa complicada aqui. Você veio num dia bom aqui no programa da tarde, hein? Não, e aliás, vocês podem me chamar quanto mais vocês quiserem pra vir experimentar as comidas. Essa pauta tá super tranquila, né? Tá difícil minha vida aqui hoje. Agora eu acho que também quem tá com uma dificuldade de escolher é a nossa plateia, não é, Aninha? Tá sim. Olha, Tícia, eu tô curiosa pra saber as notas dos jurados e a opinião da plateia, porque tá todo mundo assim, ah, mas eu queria mais um pedacinho. Você gostou desse último? Muito, muito. Eu adoro maracujá. Foi gostoso, né? Muito bom. Chocolate com maracujá. Excelente. Bom, daqui a pouquinho a plateia também vai votar. E a mais votada da plateia leva o prêmio S de 500 reais. E hoje tá muito difícil. E se você de casa também ficou curioso e quer experimentar essas receitas, quer fazer, é muito fácil. Perdeu algum detalhe e não tem problema. Entra no r7.com barra Programa da Tarde, que as três receitas estão lá agora completinhas. E a gente vai descobrir as notas dos jurados e a avaliação da plateia logo depois do intervalo. Bom, vamos já. O Programa da Tarde já está de volta com o Eu Faço Melhor. Quer dizer, eu faço nada. Eu experimento melhor. Porque quem faz são os nossos participantes que estão aqui hoje disputando um prêmio que vem da plateia e também dos nossos jurados. Aliás, falar de jurado, Paulo Nigro, grande ator, já tá aqui, já experimentou os três. E disputa difícil, hein, cara? É um trabalho difícil esse meu, viu? É? Muito difícil. Um preparo difícil em casa. Preparo bem complicado pra chegar aqui e desempenhar bem. Agora eu tenho uma alerta pra vocês. Tomou café da manhã pra botar o pé na jaca aqui no panetone. Combinado o dia inteiro, só pra chegar e arrebentar. Eu acho que esse foi o teu personagem mais difícil até hoje. Foi, foi, foi. Está sendo ainda. Está sendo. Agora, eu vou fazer um alerta pra você, Ana, pra você, Tice, pras meninas que estão de um plantão em casa, as fãs do Paulinho. Está vendo esse rapaz aqui com esse cabelo bonito, essa farta cabeleira? Sim. E esquece, no próximo papel dele, ele vai viver um sacerdote. Vai ser na gilete? Na gilete. Ai, ai, ai. Você vai raspar a cabeça? É mesmo? Estou até um pouco curioso, né? Não preocupado, porque acho que esse é o lado bom dessa nossa profissão, né? A gente vive várias pessoas, vários momentos ao mesmo tempo. Então, eu nunca fiquei careca, vai ser minha primeira vez careca, então estou curioso. É porque você é jovem ainda, vai ficar uma hora que vai cair o cabelo. E cabelo cresce, né? Não, o cabelo cresce, mas acho que o fato de você estar de uma forma que você nunca esteve é interessante. Agora, tem uma série também de fim de ano aqui na Record, que você está nessa série também. Fala um pouquinho dela pra gente. Essa série é bem legal, é Onde Está Você, chama, vai... Vai entrar... Eu acho que é, porque mudaram o nome. Onde Está Você, chama? É, acho que é Onde Está Você, mudaram agora. É, isso aí. Ah, já tem imagem ali pra gente ver, ó, quem está em casa. 19 de dezembro, 10h30 da noite. É bem legal. E Onde Está Você, Paulo? É, Onde Está Você, é isso aí mesmo. Eu sou o Daniel, eu sou o chefe da redação. Tem a Trude, que é a minha namorada. Acaba que a gente descobre uma matéria super interessante e ela, com o faro de repórter dela, ela vai atrás e acaba descobrindo uma coisa muito maior do que se esperava. Então, é um repórter investigativo bem bacana e eu tô bem... Primeira vez que eu tô vendo algumas imagens, tô bem esperançoso que vai ser um trabalho bem bacana, que o público vai gostar bastante. É o Paulo Nigro no programa da tarde fazendo surpresa aí pra ele também. Olha aí, as imagens você tá acompanhando em casa. Isso aí você não pode perder, tá? É o fim de ano da Record. Agora, o que não é surpresa? Pro nosso querido chefe. É a delícia que são esses panetones aí. Ô, chefe, pra falar um bom francês aqui. Você é especialista em patisserie... Patissier. Eu sou um chefe... Não, eu sou um chefe confeiteiro, mas eu ganhei um prêmio como melhor chefe patissier do Brasil. Mas é um nome complicado pra designar uma coisa muito simples. Bem brasileiro, é? Confeiteiro. Confeiteiro, pronto. Confeiteiro. Agora, meu amigo que é chefe, meu amigo Paulo Nigro, ator, já gravamos junto, inclusive no Atacama, fazendo matéria lá de outra série que você fez. Eu tenho uma missão difícil aqui que é dar o resultado. Mas não tão difícil quanto a missão que teve a plateia, é? Porque esse resultado aqui é o resultado da nossa plateia, assim, que experimentou, provou, fez uma cara de satisfação pra uns, de mais satisfação ainda pra outros pedaços do panetone. No fundo, todo mundo gostou de tudo. O cheque tá aqui, ó. Na mão da Tiziane. E o resultado é, pelo voto da plateia, 46% da nossa plateia. 46%, veja bem, disseram que o melhor é o do Robson. Muito bem. Depois da votação da plateia, o Robson já faturou o premesso de 500 reais, temos o cheque aí de mil reais, com a votação dos jurados. Ó, já tá aqui o cheque, ó. Cheque tá nas mãos da Tiziane. E eu quero começar, vou pedir o placar na tela, eu quero começar revelando as notas do Paulo, do Paulo Negro. Vamos lá. Começando com a receita da Samanta. A Samanta levou nota... 10! 10 do Paulo Negro. Começou muito bem. Qual será a nota que o Robson recebeu, hein? Vamos ver? Pode mostrar. Nota? 9! 9 também, uma ótima nota. Mas a Samanta ainda continua na frente com 10 pontos. E agora a nossa terceira receita que foi da nossa querida Vera. Vamos ver a nota dele. Pra Vera foi de... 9 também. Olha... Ele foi muito generoso. Foi bom, viu? 10 pra primeira receita, 9 pra segunda e terceira receita. Mas tudo pode mudar, né, Tiz? Pois é, agora vamos ver então as notas que o Lucas deu, o nosso chefe aqui. Vamos ver a nota que ele deu pra Samanta. Samanta? Nossa, 9! Uma ótima nota, hein? Do nosso chefe, imagina? Agora, então a Samanta agora está na frente com 19 pontos. Vamos ver a nota que o Lucas deu para a Robson. 9,5! 9,5! Muito bom! Bom, por enquanto a Samanta ainda está na frente. Agora se a Vera receber um 10, aí empata. E claro que se empatar, o nosso chefe, o Lucas Coraza, ele que desempata, porque ele entende como ninguém de um bom panetone, né? Eu pensei que a gente ia ter que comer de novo, provar de novo. Você achou que você estava na berlinda, viu? Ou você achou que você estava na berlinda. Tudo que você quiser, a hora que você quiser. Agora você está liberado. Eu vou levar o que a Maria das Graças falou, vou levar tudo para casa, fazer minha marmitinha. A gente faz uma quentinha, a gente decide amanhã de novo, tá? Manda tudo de novo para a gente, viu? Então vamos ver isso. Agora se for 10, a nota da Vera. Eu queria até aproveitar e mandar um beijo para o Marcelo, filho da Vera, que ela falou que é meu fã. Um beijão para você, Marcelo. Agora vamos ver então a nota que o Lucas deu para a Vera. Veja só. O que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou já preparar o estoque de chocolate, sem glúten, sem leite, para preparar os panetones para vocês. Parabéns, parabéns, Robson. Obrigada. Está muito difícil, parabéns. Aproveita e traga os panetones, estamos aceitando o presente de Natal. Grande ideia. Queria agradecer, meu amigo Paulo Nigro, grande ator aqui da Rede Record. Sucesso nesse novo trabalho aí, como você sempre teve na sua vida profissional. Obrigado, obrigado pelo carinho. O chefe levanta aqui, meu chefe. Parabéns e obrigado por ter vindo, Ana. Imagina, muito obrigado. Obrigado, Ana, por ter vindo. Obrigado, Lucas e Ana. Eu continuo agora no seu lugar. Alguém traz o salto alto, por favor. Fica em segredinho. Não tem problema nenhum. Deixa eu aproveitar e já avisar para todos. Já que a gente entrou aqui no ritmo já das festas, natalinas, final de ano, panetone, o próximo eu faço o melhor também é doce. O que é? É a vez do pudim. Adoro, muito bom. Se você é de casa e faz aquele pudim, pode ser pudim de frutas, de leite, tradicional, não importa. Entre no r7.com.br, programa da tarde e inscreva-se. Quem sabe aí, sua receita não faz sucesso aqui com a gente no programa da tarde.